Tome amor E faltou meu Essa praça vai chutar mais uma vez Tanto tempo sem te ver O meu dia sem você Tá tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Faz tanto frio Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz Fala quem ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver fugindo em mim Nem sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar do jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor no meu peito Tome amor no meu peito Tome amor no meu peito Entre nós, não dá mais pra aguentar Viver longe de mim De mim Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar, o teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz E tome amor, tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar E tome amor, tome amor Tome amor no meu peito Hoje, cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz E tome amor, tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar E tome amor, tome amor Tome amor no meu peito 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 Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vê E esse coração Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não E esse coração Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não, não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Direto ao seu coração Irmão com o meu Irmão com o meu Já me decidi, já me decidi E não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não, 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 não E esse coração Sofre e diz que não, 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 não vá, não, não, não vá, não Não vá embora, não, não, não vá, não, não vá embora, não Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Você sabe que eu também te amo Eu recebi o seu e-mail Dizendo que não vai voltar Te esperei o mês inteiro E joga tudo pelo ar Quero saber por que motivo quer me abandonar Será que existe alguém aí tomando o meu lugar Acaba com essa música E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa diz que tudo acabou Me tira dessa dúvida Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu amor Pra viver sem teu amor Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão No frio da solidão Eu vou morrer congelado No frio da solidão No frio da solidão Eu vou morrer congelado No frio da solidão Não vai dar Não vai dar Diz pra mim que isso não passou de um sonho Diz que o nosso amor não acabou Que ainda existe uma chance pra gente E que nossa história nunca terminou Por tantas vezes te dei o meu sorriso Fiz de tudo pra te ver feliz Amei você como nunca ninguém te amou Te confesso Te confesso nesse mundo Isso foi tudo o que eu quis Preciso do teu beijo Devolve a minha paz Sendo falta do teu cheiro Sendo falta do teu cheiro Do amor que a gente faz É pra você É pra você que eu me entendo E encontro a paz Eu faço Eu faço tudo só por esse amor Não suporto Mas viver com essa dor Eu faço tudo só por esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu te juro que preciso Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra sim Eu faço tudo só por esse amor Eu quero esse amor Eu te juro que preciso Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as marcas de amores que só te fizeram infeliz Dê a volta por cima E esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque o seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Olá Eu me entrego por inteiro a você O tempo em nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as marcas de amores que só te fizeram infeliz Tenha volta por cima Tenha volta por cima e esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque o seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Me entrego por inteiro a você O tempo em nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado Ta sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Play em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida No nome do seu coração Ficarei gravado pra sempre na sua vida Estou carente, ai que saudade Sofro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama, quando se perde uma paixão No coração sai lágrimas até comigo chorar Sinto a tua falta Não suporto mais viver trancado nessa grade de solidão Sinto a tua volta Vamos juntos começar a nossa vida de novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Limão comeu Limão comeu Amor, me dê uma chance, não me desespere Me dê uma chance, não me desespere Voltei pra te fazer feliz É assim quando se ama, quando se perde um amacho Coração, sai lágrimas até comigo chora Aceito a tua volta Não suporto mais viver trancado nessa grade de solidão Aceito a tua volta Vamos juntos começar a nossa vida de novo Ovei a te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Ovei pra te fazer feliz Ovei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Fim, amor, me dê uma chance De feliz Oh, amor A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Baby, o sonho não desfaz Tudo não acaba assim Você tirou a minha paz Eu não vou negar, te quero mesmo assim Vem pra minha vida voltar Estou a fim de te ter Será que pensa em mim? Não faz assim Você sabe que de hoje é verdade Sempre te serei Teve você que me ensinou Pra seguir meu coração Fez receio, meu amor Não dá pra fugir Eu quero essa paixão Vem pra minha vida voltar Estou a fim de te ter Será que pensa em mim? Não faz assim Você sabe que te amo Te amo Tenta ver Sempre te esperei Vem pra minha vida voltar Estou a fim de te ter Será que pensa em mim? Será que pensa em mim? Não faz assim Você sabe que de hoje é verdade 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 Tenta ver Sempre te serei Você sabe que de hoje é verdade Na, 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 na Quando escuto sua voz Espremeço me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como o beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Me partindo sem querer Sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não me esqueço Dei de amanheço, como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não me esqueço Dei de amanheço, como é bom lembrar Seu nome 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 Não vejo mais o brilho do seu olhar Por que você está tão diferente? Será que você pode me explicar? Diga logo de uma vez se ainda me ama Covardia se você pensar em me deixar Covardia ver você por outro em meu lugar Parquei tudo em minha vida e não me desse amor Em meio do meu coração Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou imaginação Que é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amo Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou imaginação Que é tudo ilusão E é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amo Te amo Te amo Te amo Direto ao seu coração Direto ao seu coração Apaixonado Que é tudo ilusão Covardia se você pensar em me deixar Covardia ver você por outro em meu lugar Carquei tudo em minha vida e não me desse amor Diz que sou tua paixão Diz que sou tua paixão Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou imaginação Que é tudo ilusão Que é tudo ilusão Que eu estou completamente enganado Diz que sou tua paixão Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou imaginação Que é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amo Não vejo mais o brilho No seu olhar É sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar É sem você aqui Não dá pra ser feliz Foi a primeira a ter o sonho E a última a acordar Mesmo ferida aqui por dentro Sempre soube perdoar Sempre soube perdoar Quando ninguém acreditava Eu só quis acreditar Com quem gostia de criança Consegui recomeçar Eu não desisti Nenhuma vez de nós Sempre ouvir Sempre ouvir a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mesmo ouvindo Mesmo ouvindo seus amores Tinha flores pra te dar Eu era inteira um sorriso E metade pra chorar Tudo que a vida lhe negava Me ensinava uma lição Que pra lembrar Que pra lembrar quem me chamava Tinha sempre uma canção Eu não me entreguei Quando lutei por nós Só seguia a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Oh, yeah Limão com mel Eu não me entreguei Quando lutei por nós Eu não me entreguei Só seguia a voz Só seguia a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz 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 Ouvi dizer que você Ainda pensa em mim Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci Aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você Um amor tão lindo Que jamais poderia Ter fim Penso em você Em todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver Com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação A desistir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo fácil só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Penso em você Todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver Com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação A desistir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me adora Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo fácil só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Pra junto de mim Viagens e emoções Viagens e emoções Viagens e emoções E tome amor, irmão Cornel Deu medo, quando você pediu que a gente desse o tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vá embora Deu medo, ainda me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Foram muitos anos de amor De paixão e de loucura Pra que tentar o amor Pra que tentar o novo amor Se eu sofrer Deixa você fugir Deixar você fugir pra sempre Nesse jogo Nesse jogo Eu não vou deixar você fugir Eu não vou deixar você fugir pra sempre Amor Amor Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui Eu me encontro aqui Mais uma vez Me enchendo de inspiração Então eu desabafo As mágoas As tristezas Nesse violão Parece que ele chora Com o tempo passa O tempo passa o dia inteiro Fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela Vejo a noite Sinto medo Frio a me envolver E me pego a chorar E me pego a chorar Por perceber Mas eu não consigo tirar Você do meu coração E o medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda aquela nossa história E toda aquela nossa história de amor Você jogar pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir Sua voz O verdadeiro ator O tempo e a distância Nada pode separar Sou como o sol Você e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar E um dia eu não vou ter você E um dia eu não vou ter você Perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho Ganhar Descei Tento esconder De minha solitão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Só queria ter você Aqui Perto de mim Eu me sinto tão só Sem teu carinho Pra me aquecer Tento esconder Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração O meu coração Tento esconder Tento esconder Um apartamento vivendo de solidão Ai, é madrugada, tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida soltando Ação Vejo nossa cama, só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Do lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Toma conta de mim Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Do lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim 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 Toma conta de mim